Pois é, meus amigos, o canal Terça Livre do Alan dos Santos foi excluído do YouTube, o que contém em si uma certa ironia, porque ele foi excluído na quarta-feira, nessa última quarta-feira. Então, o Terça Livre, mas já na quarta, não é tão livre assim. Mas vamos discutir essa questão aqui, acho que ela é bastante importante. Como sempre, quando a gente faz uma discussão aqui sobre fatos concretos que acontecem, sobre esse tipo de coisa, que alguém em específico está envolvido, a gente não costuma fazer isso para falar da pessoa ou do caso em si, porque isso ia demandar da gente mais aprofundamento, conhecer de fato o caso. Mas usamos então essas coisas como fatos sociais, para a gente poder refletir um pouco mais sobre a sociedade como um todo. É isso que a gente faz aqui no canal. Aliás, aproveito para deixar já alguns convites aqui para você, para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito, para que você curta esse vídeo aqui, compartilhe, e também comente, deixe seus comentários aqui, porque os comentários são muito importantes. Eles ajudam a repercutir um pouco mais a discussão em si, e a gente aprende muito mais juntos. Eu aprendo com vocês e outros também aprendem, porque no curto espaço de um vídeo, não dá para a gente esgotar todas as ideias. Você ajuda muito quando você comenta, quando você curte, quando você compartilha. E, obviamente, quando você se inscreve no canal também. O que aconteceu brevemente é que o canal, então, Terça Livre, do jornalista, blogueiro, Alan dos Santos, que é um pouco alinhado, um pouco não, muito alinhado aí com o governo, e também com o Lavo de Carvalho e essa turma toda aí, como vocês bem sabem. Teve o seu canal, então, excluído do YouTube pela alegação de que teria infringido normas da plataforma. Atamente, ele alegou, então, a questão da censura. Então, uma grande gritaria em relação a isso, alegando a censura, o que não seria permitido no nosso ordenamento jurídico aqui. Houve censura mesmo? Não houve censura? Então, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, e vamos tentar estabelecer algumas bases aqui para a discussão. Bom, a primeira coisa que a gente deve se atentar é que o YouTube e outras plataformas de redes sociais, mídias sociais, são, na sua maioria, empresas privadas. Essas empresas, elas têm não só o direito, como o dever de estabelecer algumas regras para que a comunicação aconteça, até porque elas têm uma responsabilidade social pela comunicação que acontece por meio de suas plataformas. Essas empresas, elas não estão isoladas no mundo, elas estão inseridas em sociedades no mundo, por assim dizer, e, portanto, têm uma responsabilidade com a comunicação que acontece por meio dessas plataformas. Obviamente que elas não são responsáveis por tudo aquilo que é falado, mas algumas diretrizes, algumas regras precisam ser estabelecidas. Esse é o primeiro ponto. Mas eu vou até abstrair um pouco disso, porque aí seria dizer que, sendo uma empresa privada, ela tem o direito, então, de excluir quem ela quiser. Isso seria um caminho mais simples. Mas eu vou abstrair um pouco disso, justamente pelo fato de que essas empresas, especialmente uma empresa de comunicação, de mídia social, na verdade, tão grande como o YouTube, está inserido dentro de uma sociedade no mundo e, obviamente, não pode arbitrariamente excluir a participação de alguns e permitir a participação e opinião de outros, ainda mais quando isso tem um impacto político, sob pena de ser alguma coisa arbitrária, como eu disse, e parcial. Me parece que, pela própria filosofia desse tipo de plataforma, de ser uma inscrição gratuita, abrir um canal gratuitamente e poder, então, expressar o pensamento, me parece, então, que algum tipo de critério deve existir para isso. Então, eu vou abstrair essa primeira parte, então, elevamos essa discussão para um âmbito mais aberto, que é o próprio ordenamento e a própria sociedade. Sim, é verdade que todos nós temos direito a pensamento, a livre manifestação desse pensamento, temos direito ao uso da palavra, a expressar nossas próprias convicções, nossas próprias ideias de mundo, a imprensa tem o direito também de dar informações, aliás, eu tenho outros vídeos aqui nesse canal que tratam dessas questões de liberdade de imprensa, liberdade de pensamento. No entanto, a gente sabe também que nenhum direito é absoluto. Num ordenamento, a gente convive com vários direitos e esses direitos, muitas vezes, se chocam. Direitos não são absolutos. O meu direito, ele vai até onde começa o direito de outras pessoas, sabemos disso muito bem, e não é diferente quando se trata do uso da palavra. Ou seja, usar a palavra não é uma terra de ninguém. Existem limites, e o próprio ordenamento estabelece limites. Então, por exemplo, quando no uso da palavra a gente invade a honra de uma pessoa, quando esses direitos, o direito à liberdade de opinião, ao pensamento, e o direito à honra, à intimidade, à vida privada, quando se chocam esses direitos, então deve haver uma ponderação para verificar qual desses direitos deve prevalecer em cada situação concreta e de acordo com o interesse público também. Então, às vezes, o interesse privado vai prevalecer, então, muitas vezes, vai se preservar a honra, a imagem das pessoas. Outras vezes, o interesse público vai prevalecer por causa que as pessoas têm direito a ter uma informação dentro de uma sociedade. Então, a gente deve saber também que quando a gente ofende ou quando a gente macula a honra de uma pessoa, a gente pode estar cometendo um crime. E o uso da palavra, a liberdade de expressão, não pode se prestar a isso. Outra coisa muito importante que tem a ver com as democracias modernas que convivem com um grande problema que é a expansão da comunicação social, dos meios de comunicação social, é que a palavra e a expressão do pensamento, elas repercutem, elas têm um impacto muito grande em processos democráticos e na população como um todo. Por exemplo, o que a gente tem, nesse momento, vivendo uma grande pandemia, muitos choques de informação, informações que são comprovadas, que são testadas, que são apuradas, e um monte de informação que, muitas vezes, não tem o menor cabimento. Quando você tem informações falsas sobre remédios que devem ser usados, sobre medicamentos, sobre tratamentos, ou desincentivando as pessoas a, por exemplo, usar a imunização, participar da campanha de vacinação, tudo isso tem efeito prático na vida das pessoas. E esse é um grande problema das democracias modernas. Por um lado, permitir o livre pensamento, permitir que a comunicação flua, mas também ter algum tipo de controle que possa impedir pactos sociais negativos e, muitas vezes, desastrosos. Isso acontece também no que diz respeito a processos democráticos, processos eleitorais, com as instituições e a preservação delas. Não é possível que, dentro de uma democracia, a gente também assista a informações falsas, dando como fatos informações que não têm nenhuma apuração e que, muitas vezes, impactam na decisão de processos eleitorais e democráticos e, mais uma vez, afetando grandemente a vida das pessoas e as próprias instituições. Então, isso tudo é um grande problema, porque eu, por exemplo, sou muito favorável à liberdade de opinião. Eu vejo com muito, muito receio qualquer tipo de cerceamento do pensamento. Isso, para mim, é algo muito preocupante. Por quê? Porque, hoje, você pode usar de mecanismos para cercear a palavra e opinião ou pensamento de outras pessoas, porque você não gosta dessas opiniões e desses pensamentos. Amanhã, essa mesma coisa pode se voltar contra qualquer um, contra você, contra qualquer um de nós. E aqueles que detêm o controle, que detêm algum poder, no final, serão aqueles que vão decidir qual é a opinião boa e qual deve ser simplesmente silenciada. Agora, dizer isso não significa dizer também, e aí eu volto ao que já falamos antes, que a palavra é uma terra de ninguém, que a comunicação é um direito absoluto, que a liberdade de pensamento é absoluta. Algo que eu acho que é muito importante é diferenciar opiniões e fatos. Por exemplo, esse banimento que aconteceu aí da plataforma do YouTube, pelo que sabemos, tem a ver com acusações que foram feitas contra o processo eleitoral americano, dando a entender que o processo foi fraudado, que havia votos de pessoas mortas, que houve problemas na apuração, enfim, colocando em dúvida o processo eleitoral norte-americano, que inclusive é uma das diretrizes da plataforma do YouTube que fez com que o canal acabasse sendo banido. Bem, veja que estamos numa seara delicada aqui, porque existe uma norma que tenta proteger o processo eleitoral. Isso significa dizer que eu não posso emitir opinião contra o processo eleitoral? Seria muito perigoso pensar dessa maneira, porque aí nós cairíamos o quê? Num controle total do pensamento, no controle total da informação, o que é péssimo para as democracias e para o povo. No entanto, uma coisa é eu emitir opiniões e outra coisa é eu fazer acusações sem prova, porque sabemos que quando a gente acusa cabe aquele que acusa o ônus da prova. Então também não é possível conviver com irresponsabilidade nas informações. Uma coisa é dar opinião, outra coisa é imputar fatos sem a devida prova. Tudo isso tem que ser muito ponderado, é um assunto muito delicado mesmo e o problema sempre persiste porque numa sociedade existem jogos de poder e o problema é quem faz esse controle, quem estabelece esses critérios e como isso é feito. Mas uma coisa é certa, esse é um problema real das democracias atuais com meios de comunicação de massa, é um problema que nós não podemos simplesmente virar as costas, porque senão vira um samba doido, vira uma coisa assim que é a terra de ninguém e aí claro que isso não é desejável para nenhuma sociedade. Por outro lado, também não é desejável um controle do pensamento, um controle das opiniões. Então, como sempre, o equilíbrio é o melhor caminho e encontrar esse ponto de equilíbrio é que é o grande desafio das sociedades. É isso aí. que o equilíbrio